Sr. Presidente, nós percebemos bem o debate político, é aquele que nos move, o confronto de ideias, o encontrar de soluções. Coisa que não percebemos é como é que se utilizam temas graves, escamoteando as suas verdadeiras razões e origens para fazer o ataque fugaz à honra de pessoas que defendem democraticamente os seus pontos de vista. Mas nós percebemos bem o argumento da banalização da morte, porque quem utiliza a morte de outros para fazer combate político, quem utiliza a dor para fazer combate político, obviamente que só pode transpor para com quem debate a banalização dessa mesma morte. Sr. Deputado, eu creio que está claro, eu agradecia que concluísse. A Sra. Deputada pode discutir tudo aqui nesta Câmara, tudo, realmente tudo. Há uma coisa que nós no Partido Socialista nunca lhe admitimos, é que transforme este debate, que é um debate sério, na chafurdice que V. Exª tenta transformar.